Surge uma nova teoria para explicar a anomalia do Mar Báltico. Será que esta criatura encontrada no estado americano do Nebraska é o Chupacabras? Brasileiro que já foi mais de 30 vezes em Chernobyl, conta algumas curiosidades do local e penitenciária do Rio Grande do Sul está sendo assombrada por vultos. Essas e outras notícias você vai ver nesta edição do Almanac Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus, na área com mais um Almanac para vocês. Este quadro aqui do canal Assombrado que é liberado sempre de segunda a sexta, meio-dia e meia, horário de Brasília. Então sempre meio-dia e meia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você tem um resumão aqui das notícias sobrenaturais que estão rolando aí pela internet. Vamos começar esta edição falando aqui da criatura com dentes enormes relatada lá no estado americano do Nebraska. O perfil Sportman Channel publicou esta foto aqui. E aí o pessoal publicou querendo saber o que era, né? E a galera não perdoa, já começou a falar. Ah, deve ser o Chupacabras, o mítico animal aí, devorador de sangue, matador de animais. O que que aconteceu? A mulher, tá? Chamada aqui Angie Keltensen, disse que encontrou um animal perto da sua casa, numa cidade chamada Martinburgen, lá no Nebraska, tá? A 11 milhas de um parque. Ela disse que o cão dela arrastou esta carcaça para casa. E ela acredita que é apenas um guaxinim, que é irreconhecível porque o seu cabelo está emaranhado e branco do sol. Então tem aqui as fotos, só tem metade do corpo, tá? Tá vendo ali só a metade do corpo? Você vê o tamanho da mão dela aqui. Deve ter uns 8, 10 centímetros uma mão. 10, né? Ele já falou que acredita que tem uns 18 centímetros o animal. Será que isso daqui então é o Chupacabra? Eu acredito que não, né? O que a gente está vendo aqui. Mas não deixa de ser uma criatura esquisita. Será que é um guaxinim? Eu nem sei como é guaxinim direito, pela verdade. Preciso dar uma relembrada no aspecto de um guaxinim, tá? Mas deixe você, sua opinião. Bom, pesquisador canadense encontra animal pré-histórico com cabeça de crocodilo e cauda com dentes, tá? É essa carcaça aqui, tá? Tá vendo essa carcaça aqui? É o pesquisador Nathan Aire, tá? Fez a descoberta perto da cidade de Sydney, situada na ilha de Vancouver, que fica na Colúmbia Britânica lá no Canadá, tá? Não é na Austrália, não. Em Sydney, Vancouver, Colúmbia Britânica no Canadá. O que chama a atenção é a cabeça, que parece de um crocodilo, e o rabo, que ele diz que tem dentes, de fora a fora. Aí eles dizem que essa criatura pode ser o lendário Cabidoborossauros. Cabi... Cabiborossauros. Um criptídeo do período Jurássico, que tinha um corpo comprido, em forma de serpente, e habitava o fundo do Pacífico, perto da costa norte-americana. Um criptídeo é um animal que pode existir, mas ainda não foi encontrado. Por exemplo, o pé grande. Por exemplo, o kraken. Por exemplo, o monstro do lago Ness. Várias evidências, pessoas que dizem que viram, mas nunca foi capturado um exemplar. Mesma coisa aqui com o Cadiborossauros. Tá aqui a foto. Aqui dá pra ver um pouco dos dentes aqui, né? Olha lá, o pescador, que é experiente, que encontrou, disse, primeiramente eu pensei que isso seria um golfinho ou um filhote de baleia, mas rapidamente compreendi que isso era outra coisa por causa da cauda. Ela era grossa e comprida e havia dentes ao longo de toda a sua extensão. Elas pareciam pontas cortantes de um centímetro ou mais. A cabeça era literalmente em forma de cabeça de crocodilo, disse o pescador de 43 anos de idade. Chernobyl, você viu a série produzida pela HBO e pela Sky? Se não me engano, foram só quatro episódios, né? Já falei dela aqui em outro momento no jornal aqui. Jornal não, não, no Amaná, que é assombrado. E a BBC trouxe aqui, como a série de TV está sendo vista na Rússia? E por que o país está fazendo sua própria versão do que aconteceu? Ó, então a TV russa tá dizendo que a série será baseada em fatos históricos e mostrará como a CIA, a Agência Central de Inteligentes dos Estados Unidos, teve envolvimento no desastre. O diretor aqui afirma que mostrará o que realmente aconteceu na época. A Chernobyl, a Rússia tentou esconder, né? Como outros desastres. Só que aí não teve como. Foi muita partícula ali que foi jogada no céu. Então, o povo da própria Rússia não sabe muito o que aconteceu ali, tem medo de ir no local até hoje. Então, muita gente ficou sabendo a verdade, assistindo esse documentário, que focou principalmente, pelo que eu estava lendo, nos liquidadores, né? Que, como eu falei no meu especial, foram ali centenas, milhares de homens que tiveram que entrar ali naquele local radioativo e limpar, tirar tudo aquela sujeira, pedaço de concreto que explodiu, arrancada ali, pra poder dar um destino àquilo. É lógico que esses homens foram expostos a muita radiação e a maioria morreu ali, né? Em consequência disso daí. Se você quiser saber mais sobre Chernobyl, tem bastante vídeo aqui no canal. Vou ver se eu coloco no final ali. Tem o especial de Chernobyl, né? O desastre aconteceu em 26 de abril de 1989 ou 29 de abril de 1986. Acho que foi 86 mesmo. Foi 86, tá? E aí, você pode assistir o especial que eu fiz. Depois tem os três heróis esquecidos de Chernobyl. Ficou três homens que entregaram sua vida ali pra fechar um local ali que poderia causar uma explosão muito maior do que foi Chernobyl. E vários outros contando dos moradores, como é que eles vivem lá na zona de exclusão, os animais e tudo mais, tá? Então tá aqui, ó. Pros russos, pra alguns russos, foi a CIA que implantou um funcionário lá, espião, que mudou as coisas e aí fez explodir o reator número 4. E a Rússia está falando que vai fazer a sua série pra mostrar essa realidade, que não é a que vocês viram aí no HBO ou a que acabou de passar no HBO. Você assistiu essa série? Você assistiu? Coloque aqui nos comentários. O que você achou? Olha, eu li que ela levou a maior nota da história lá no IMDB. 9.7. Heart Island deve se tornar um parque público. Heart Island é uma ilha lá em Nova York, tá? Pra cima do Bronx, no norte do Bronx, onde estão enterradas mais de um milhão de pessoas, tá? As pessoas que não tinham muita oportunidade na vida, os doentes e tudo mais, eram levados para este local. E agora, ali, os políticos, você me dá do Bronx, tá? Lá, o nordeste do Bronx, tá, ilha. Os legisladores de lá querem transformar a ilha em um parque, tá? Pra você passear ali, passar ela pro departamento de parques pra começar, assim, a transformar esse enorme cemitério com milhões de corpos em parque. Ano passado foram enterradas 1.213 pessoas ali, incluindo 81 crianças, 303 restos fetais, 829 adultos, tá? Quando teve epidemia de AIDS, a década de 80 e 90, as pessoas eram enterradas lá em uma área ali, separada, ficavam meio em quarentena, tá? Era uma doença que ainda estava sendo entendida, né? O que que acontecia ali. Então, você adoraria passear no parque, sabendo que tem ali muita gente enterrada sob os seus pés. Tem bastante gente que vai querer ir à noite lá, né? Pra ver se vir alguma assombração. Brasileiro que já foi 30 vezes a Chernobyl revela curiosidades do local. Nossa, o cara tem dinheiro em viajar... Não, ele mora lá na Ucrânia. Então, por isso que fica fácil. Ele tem uma agência que leva as pessoas também ali pra Chernobyl e cuida de um albergue. É o Arício Filho, ó. Já perdeu a conta de quantas vezes eu sonhei pra lá. Na zona de exclusão, com uma área de 30 quilômetros ali da onde aconteceu o epicentro. Olha lá, foi em 1986. Ele diz que sempre vem algo inesperado, tem muita coisa escondida, esculturas, murais e tudo mais. Olha lá, diz que já passou até noites lá. E ele diz que tem alguns guias que são sacanas, que colocam objetos ali como se fosse verdade. Ele diz que o Ipiach também não foi num passo de mágica que as pessoas tiveram que fugir. Não foi assim que elas estavam tomando café e comendo assim um omelete, aí deixaram o café pela metade, o omelete pela metade e saíram correndo. Não, elas tiveram ali umas horas pra pegar a... Era pra encher uma mala, porque eles diziam que iam voltar as autoridades. Claro que não voltou até hoje, né? E Pripyat está abandonado, a cidade ali próximo à usina. Até construíram uma outra cidade pra receber quem morava em Pripyat, que chama Zla... Deixa eu te falar o nome aqui. Zlavutsch. Zlavutsch. É uma cidade que mora ali cerca de 20 mil pessoas e é bem parecido como era Pripyat. E também temos aqui em Bélagos, outro país ali, surgiu ali depois da dissolução da União das Respúblicas Socialistas, que foi afetado pelo desastre. Liberou esse ano também locais para você poder passear ali, na rua. Ele diz que tem lá em Chernobyl cavalos, que você encontra cervos, que você encontra cachorros. E o pessoal fala que quer levar os cachorros, mas eles vivem enrolando em tudo, né? Estão todos contaminados. Tem bastante raposa, alce, gato e tudo mais. Pra entrar lá, é a partir das 10h30 da manhã que você pode entrar, só que demora, porque você fica olhando o passaporte, o pessoal lá. Só pode em determinados locais e agora tem que ir com o GPS junto, pra entregar depois pra autoridade, pra ver se você não foi em locais proibidos. Tá como um cemitério, onde estão as máquinas usadas pelos liquidadores. Lembra a máquina que eu falei no almanac passado, ou retrasado, que a HBO refez lá? Tá onde tá aquelas máquinas ali. Os passeios. Quer saber quanto é? Eu sempre tive curiosidade. 88 euros um dia, ou 430 euros três dias. já inclui alimentação e já inclui estadia simples em alojamentos. 430 euros. Quer ir lá em Chernobyl? Quer? Então um dia nós vamos em Chernobyl. Vou ver se aquela radiação lá faz eu ficar mutado. Vai virar um X-Men. Virar um X-Men. Fica doido lá, ter visão de raio-x. Vultos assombram penitenciária do Rio Grande do Sul. A penitenciária estadual São Luís Gonzaga. Tá registrando fantasmas. Eu não sei onde é essa... Qual cidade ela está, tá? Mas vamos ver aqui um vídeo. Você vai ver o fantasma vindo aqui e entrando. Então o cara pegou o celular e filmou a câmera de segurança. Ele tá filmando a tela. Vamos dar play, né? Matheus, senão não passa. Ó o Vulto vindo aqui, ó. Tá vendo? Aí ele vai esbarrar na parede. Vai meio que pular o muro. A desistir de pular e passa por esse ladinho aqui. Viu aqui, Ana? Ó. Não mostra. É isso que eu vou mostrar agora. No sábado que vem. Ah! Tem outra aqui, ó. O que é? De onde é isso? É do Rio Grande do Sul. De uma penitenciária. Então é o seguinte. Esse daqui eu não vou mostrar agora. Não, é bom ver. Porque às vezes também o que me mandaram tem uma história, sabe? Olha outro vídeo aqui. Vai aparecer um aqui. Fica vendo. Sim, eu gosto do sotaque que eles falam. É. Gente! É isso aí que você assistiu. Porque no final ela fala gente! E aí veio pra cá. E aí, o que será? Será que é o fantasma de algum preso que tá querendo voltar ali? Ficou com saudade? O que que pode ser? De fora pra dentro? De fora pra dentro. Aqui é o muro, ó. Gente, é um preso, né? Eu acho que ia penitenciária. Eu não ia ter essas árvores bonitas lá dentro. Nada disso, né? Geralmente é um pátio cimentado. Então, é de fora pra dentro. Os vultos estão vindo aqui querendo entrar. Pra quem não sabe, tá? Sábado, 11 horas da manhã sempre será liberado aqui pela minha esposa um quadro onde ela comenta fotos e vídeos que estão rolando aí na internet de coisas inexplicáveis. Já tivemos dois vídeos, tá? Tem a playlist. Então, se você gosta de fotos e vídeos assombrados, algum relato com foto, alguma coisa assim, conta sempre sábado 8 horas, 11 horas da manhã. Tava fazendo ao vivo a tarde, mas vamos liberar gravado às 11 da manhã mesmo. É? É, pelo menos esse sábado será. Olha, o Melaka Hospital lá na Malásia não é assombrado, tá? O que acontece? O Comitê Estadual aqui de Saúde Antidrogas disse que não é assombrado então não vai ter excursão no local. porque eles estão querendo fazer aqui excursões a locais históricos assombrados para movimentar o turismo do local. E o próprio governo de Melaka, Melaka é uma cidade, tem a cidade de Melaka e o estado de Melaka que fica na Malaysia, tá na Malásia, né? Capital Kuala do Pur, tem as duas torres lá, Petronas Towers lá em cima, é unido, bem bonito. Então não adianta visitar esse local aqui, o Melaka Hospital, que não é, apesar dele ter uma história, né? Ele foi inaugurado em fevereiro de 1934 para tratar pacientes dessas localidades. Durante a Segunda Guerra Mundial tratou militares e civis, o hospital britânico passou por restaurações, né? Mudanças ao longo dos anos, mas mantém as estruturas coloniais. E aí os guardas trabalhando lá e tudo, não viram evidências de coisa assombrada. Tá vendo? Por isso que você tem que assistir um almanaca assombrado. Você nunca ia ver falar que o Melaka Hospital lá na cidade de Melaka, em Melaka, na Malásia, não é assombrado. Fala que é demais. Por isso que tem que assistir, cara. Melaka. Ó, novidade na loja, tá? Camiseta aqui, esqueleto, que brilha no escuro, legal para a molecada, para os papais e tudo mais. Estou usando a camiseta aqui, na lua, uma camiseta muito legal, doença terrestre, segurando a lua. Ai, ai, amor. Bati os dentes aqui, rapaz, doeu. Doeu mesmo. Link está na descrição para você adquirir os seus produtos na loja assombrada. Produtos de qualidade, hein? Físico alerta. Impossível colisão de buracos negros pode fazer a Terra ser engolida, tá? O físico Fábio Pacuti disse que existem dois tipos de buracos negros. O estelar, né? Massa até 100 vezes a do nosso Sol, que ficam vagando pelo universo. Ele diz que devem ter até 100 milhões de buracos de massa estelar só na nossa Via Láctea, andando por aí. Eles têm um raio de 300 quilômetros só, tá? Apesar de tanta massa. E o buraco massivo, né? Que é o que fica no centro das galáxias. E a gente tem um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, que é o Sagitário, a estrela. Estamos a 25 mil anos-luz dele numa órbita estável, sem riscos de ir pra lá. Só que daqui 4 bilhões de anos, nós vamos nos chocar com a galáxia de Andrômeda, e aí pode perturbar a nossa órbita estável e fazer a gente ir em direção a esse buraco negro imenso. Um buraco negro estelar vagando é bem difícil acontecer de se chocar com a gente, tá? Bem difícil mesmo, porque as distâncias no universo são muito grandes, tá? Muito grandes as distâncias aqui. Então, apesar de existirem milhões, é muito difícil se chocar aqui. Mas pode acontecer, lógico. Ele está falando aqui que o mais provável pode acontecer depois do choque, né? Mas 4 bilhões de anos no futuro, eu não sei se nós vamos estar mais aqui não, viu? Acho que a gente, ó, já ficou a mula. Região da Escócia esconderia a cratera da maior colisão de meteorito da história. O meteorito teria ali 1 quilômetro de largura. Rapaz, esse era potente, hein? Atingiu a gente 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, quando a vida só existia na água, né? E bateu ali numa região da Escócia. Como é que eles sabem disso? Eles começaram a olhar as rochas e encontraram ali elementos que são comuns aos asteroides e viram que essa cratera, que foi de 10 a 20 quilômetros, está hoje parcialmente embaixo da água. Então, é uma baita de uma pancada, hein? Esse choque realmente alterou aí durante um bom tempo o nosso planeta. Mas como a vida era toda aquática, não tinha terrestre, os animais não aconteceu que nem, por exemplo, quando os dinossauros foram extintos, né? Olha lá, falando aqui, no nosso futuro, né? Jeff Bezos disse que precisamos colonizar a Lua para salvar a Terra. Você está vendo esse cara aqui, ó? É um dos mais ricos do mundo, tá? É o dono da Amazon, entre outras empresas. Uma dessas outras empresas é a Blue Origin, aqui, ó. Que eu falei já aqui no Almanac, quando ele mostrou o seu módulo aqui, ó, Blue Moon, que pretende transportar aí cargas, é um veículo lunar projetado para entregar uma variedade de cargas à Lua, com o objetivo final de ajudar os humanos a estabelecer uma presença humana sustentada por lá. Então nós provavelmente vamos ficar na Lua, lembrando que a NASA vai pousar astronautas lá em 2024, então daqui aí cinco anos vai pousar os astronautas, com o objetivo de ficarem lá até 2028, e depois usar a Lua como trampolim para outros destinos, como por exemplo, Marte. Pode participar, por favor? Fica me incomodando aqui, que instituição. Pede desculpas, assombrados. Desculpa! Ah, bom! Então tá aqui, ó, ele tá falando que é essencial a gente, então, sair da Terra, né, colonizar outros locais. E a Lua é importantíssima, porque tá próxima da Terra, recebe bastante luz solar, né, a gravidade é bem menor, então você pode fazer um liftoff ali bem mais fácil do nosso satélite natural. Teoria sobre a Anomalia do Mar Báltico. Fiz uma notícia sobre o Mar Báltico, essa anomalia, uns dois meses atrás, mostrando que a galera que descobriu ali, tem gente que sofre ameaça e tudo mais, coisa incrível, né? E agora, o Teórico da Conspiração disse o seguinte, ó, minha primeira impressão sobre essa anomalia é que seria um bunker do século XIX ou XX, e que nós estamos olhando para a parte de baixo do teto. É uma estrutura similar às usadas durante duas guerras mundiais. Pelo menos quatro características chaves do objeto principal assemelham-se às características semelhantes encontradas em bunkers localizados por toda a Europa. Isso daqui é uma reprodução artística, tá, de como é uma das estruturas. Então ele crê que isso pode ser um bunker. Vou ver se eu deixo no final o vídeo que eu fiz do Mar Báltico, é bem legal para quem nunca ouviu falar. No início suspeitaram que poderia ser até um OVNI. Até hoje você suspeita que pode ser um OVNI que caiu ali e encontraram ali algo como se fosse até um rosto de um alienígena. Esse daqui é legal, hein? A marinha lá da Finlândia estava um dia lá, amanheceu com bastante nevoeiro. De repente, eles começaram a ver um barco com três cabeças de dragão navegando por dentro do nevoeiro. Eles tiveram que ir lá ver o que era, né? E é um barco realmente de três cabeças. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? que o pessoal aqui, ó. A embarcação tem três cabeças de dragão e cauda de cobra. Tem motor, né? Que permite aí que se mova. E eles estão fazendo ali uma viagem para visitar dez países do Mar Báltico e reencontrar residentes em dezoito regiões da Rússia. É o quê? Repetir a roda, a rota, desculpa, do semi-legendário príncipe escandinavo Ruriki, tá? A quem se atribui o mérito de ter fundado o início do Estado Russo. Então a galera construiu esse barco, vai passar por dez países ali, visitar dezoito localidades na Rússia, em homenagem ao semi-legendário príncipe escandinavo Ruriki. É interessante, imagina. Eu tô vendo a cena lá no meio do oceano, aquele nevoeiro, de repente começa a aparecer três cabeças de dragão assim. Meu Deus do céu. Olha, pra finalizar, que tem duas matérias bem complexas, grandes da BBC, não vou entrar em detalhes. A primeira é falando como a DARPA, o departamento americano, tá querendo utilizar animais marinhos, peixes e até camarões pra saber se tem submarinos, drones submarinos ali no oceano, que esses animais reagem à presença dessas máquinas, algas unicelulares, perturbadas, por exemplo, quando são perturbadas, fazem a bioluminescência, ou garopa-golias faz um som estrondoso quando algo se aproxima, ou camarão-pistola também faz um barulhão quando algo se aproxima. Então, eu estou querendo ver as reações dos animais, filtrar pra saber quando realmente não é algum fenômeno, uma baleia, sei lá, gigantesca passou do lado, sabe? Alguma coisa assim, pra aí conseguir realmente identificar o padrão desses animais com o comportamento compatível se está passando algum objeto militar ali ao redor. Então, está descrito tudo aqui, tá? O robalo, mergulho no fundo no mar, quando escuta um barulho alto, aqui, ó, o caranguejo pistola e tudo mais. E aqui, pra fechar, a história de Grigori Perelman, o gênio que resolveu um dos maiores problemas matemáticos do milênio e simplesmente sumiu do mapa, recusando prêmios e até uma premiação de um milhão de dólares em dinheiro por ter resolvido uma equação que um instituto de matemática estava premiando. São sete equações, quem resolve ganha um milhão de dólares. Mas ele não quis saber de nada, falou que parou com a matemática e foi viver com a mãe dele num apartamento recluso. É, você já vê que ele não... É parte peculiar, né, o rapaz aqui. O Grigori. Pera, e aqui tá explicando, aqui, ó, como... O que que ele resolveu. Que é a coisa que tem a ver com a topologia, né? Existia aqui, ó, uma lenda. Se eu cruzar todas as pontes aqui dessa cidade, que é em Kaliningrado, hoje conhecida, eu posso voltar sem passar por um, um negocinho? Aí os caras viram que não. Mas os matemáticos começaram a expandir aquilo lá. que era a característica da ponte, que é a coisa usada hoje, por exemplo, em metrôs, tá? É a topologia. Então a topologia, você pode pegar um objeto e transformar em outro sem mudar as características. Como, por exemplo, uma bola, tipo, uma bola americana, pode virar uma bola... Que susto, rapaz do céu! Celular doido esse! Cara, ainda é... Matheus? Sou! Sim, claro! Ô, mestre! Ô, mestre! Eu estou com você! Sou Lívia, consultora do quadro! É a mesma que ligou pra mim agora há pouco! Ah, pelo amor de Deus, viu? Interrompeu o meu almanac aqui, deixa eu finalizar aqui. Então você pega um objeto, transforma em outro, não mudando a característica, tá? Aqui uma rosquinha de donuts, você consegue transformar em uma xícara, moldando ela. Isso é coisa de topologia, tá? E aí o Pocahindé fez um problema, pra mudar isso de dois, pra três dimensões. É matemática pura. E ninguém conseguia resolver isso daí. Quais seriam as formas do universo, tá? Quais são as formas possíveis que o nosso universo pode ter? Ele não conseguiu a resposta. Aí o Russo, ele conseguiu fazer publicou em 2002 no Archive, um artigo de 39 páginas, mas resolveu abandonar, porque ele disse que nunca é nada de fama. E sumiu. Tá vivendo junto com a mamãe no apartamento. É, mas resolveu uma das equações que precisavam ser resolvidas aí, tá? Parabéns para ele. Se você quiser saber mais sobre essa história, todos os links que eu mostrei pra você nesta edição do Almanac estão na descrição, vai lá. Ó, link tá no blog Assombrado, que não cabe na descrição. Aí você vai ler tudo com calma. Aqui, como muitos já sabem, é um resumão pra vocês. Quando eu vejo uma notícia que vale a pena detalhar, aí eu trago um vídeo específico sobre o assunto. atenção você que é membro, hein? Começa a dar uma olhada lá que tá saindo vídeos exclusivos. E você que ainda não é membro, dá uma olhada lá que em breve a gente vai começar a divulgar bem a nossa área de seja membro. Tchau, assombrados. Até amanhã com mais uma edição. Comendo. O quê? Compre que não é. Vem pra comer. Esse é o prato que ainda mais gosto de comer, galera. Se vocês chamarem ela pra casa de vocês, façam... Como é que chama isso daí? Ravioli de gorgonzola com seis ingredientes. Vamos achar que é pago. Tchau, assombrados.